Música Rapaz, a mulher tá chique demais. Oi, Joyce, tudo bem? Muito boa tarde. Oi, boa tarde a todos. Tudo jóia? Tudo jóia, melhor agora. Que isso, hein, mulher? Certificação de São Paulo, é? Como é que é? Óbito nacional, estamos muito importantes. Que legal. Ô, Joyce. Rondônia e São Paulo. Pra quem não entende do que a gente tá falando, você é a diretora do Estúdio 72. Isso. É o Estúdio de Dança. É o Estúdio de Dança com várias modalidades pra várias faixas etárias. Começou quando? Em 2020. 2020, bem no momento da pandemia. Bem no momento, é. Você já empreendeu num momento delicado, né? Porque o mercado todo sofreu aquele problema e tudo mais. Aí você já começou o empreendimento tendo que se reinventar. Deu pra fazer online naquele momento, ou, Joyce? Nós tivemos ações online e presencial, atendendo tudo que, no momento, né, OMS pedia pras escolas de dança tá acessando ali pros alunos tomarem todos os cuidados. Perfeito. Hoje, uma escola de dança, o Estúdio, por exemplo, que é no caso seu, ele acaba substituindo, de certa forma, uma academia. Porque a gente exercita muito, né? A dança movimenta. Tem vários propósitos na vida da pessoa. Sim, o Estúdio de Dança, a gente recebe várias pessoas com o objetivo principal, que é a saúde. Então, muitos não querem ir pra academia, vão para o Estúdio de Dança, estão se movimentando e é uma forma também de adquirir aí muitos benefícios que a dança nos traz diariamente. Você estudou ou você é autodidata? Você foi aprendendo assim, meio que na força e na garra? Inicialmente, eu comecei, até uma história muito, muito bonita, porque eu comecei como terapia na dança. Eu não procurei, né? Na época, eu perdi um ente familiar e procurei a dança como terapia. Gostei, fui me profissionalizando. Que maravilha, hein? Então, é uma história muito bonita. Tem faixitária específica que o pessoal pode começar a praticar dança, Joyce? No Estúdio, a gente tem a partir de 5 anos. Em breve, a gente vai atender uma idade menor, mas hoje a gente atende a partir de 5 anos. Fala um pouquinho pra nós desse momento que você está atravessando agora, porque basicamente está indo para 3 anos de atividade. 3 anos. Já recebeu um reconhecimento a nível de Brasil. É sensacional, né? Quando eu recebi o convite, quando eu recebi o contato da Inpec, fiquei muito emocionada, porque nesse tempo aí de trabalho, receber um prêmio de âmbito nacional, sair de Porto Velho para representar a nossa região, e um evento que vai estar várias outras empresas e se destacar nesse mercado, é muito emocionante falar. É gratificante demais, né, Joyce? Porque no meio de várias escolas, a gente sabe que a nossa arte ainda precisa muito de ajuda, né? E a nossa região, a gente ainda tem um pouco aí, a gente ainda é desassistido bastante. E hoje eu vim ao programa para pedir ajuda também, porque para eu ir receber esse prêmio, esse troféu... Para levar o nome de Rondônia para o país inteiro. Para levar o nome de Rondônia, a gente precisa de ajuda. Como é que o pessoal ajuda, hein, Joyce? Então, a gente precisa de passagem, até então somente do estúdio de dança, só vai eu representando, por ser a responsável da empresa. Passagem, hospedagem e ajuda aí para se manter. Vai ser três dias de evento em São Paulo, né? Curso para todos os empresários que vão estar de diversas áreas. Então, eu vou estar... E a Joyce também tem as redes sociais, que pode estar dando uma contrapartida, se você é empresário e, de repente, puder ajudar nessa logística, né? Para que a gente receba essa premiação, que é para o Estúdio 72, mas é para Rondônia, é o nome de Rondônia, que vai estar em evidência. Justamente. Deixa eu te perguntar aqui, voltando a falar sobre o estúdio. Até quem realmente, parece que não tem jeito, consegue dançar lá? Porque eu conheço um cara. Eu também conheço. Conheço um cara, mano. Pensa no bicho desajeitado. Um cara aí, um cara. Enfim, um cidadão aí. Posso indicar para ele, ele vai dar um jeito. Total, total. Ele vai conseguir fazer um remelês? Consegue. A gente podia lançar um desafio para o Adilson, gente. O que você faz, hein? Pois é, Joyce, muito obrigado pela vida. Está vendo? Já me tirando. A gente pode lançar um desafio. Eu acho que o programa vai bombar com a Adilson. Ele não vai, não. Então faz milagre lá, mano. Vamos fazer. Ela pegar esse carrego aqui, mano. Joyce, muito obrigado. Parabéns, tá? Que a gente consiga levantar esses recursos também para ajudar a custear essa ida lá a São Paulo, para que você receba esse prêmio, que Rondônia fique evidenciado com coisas boas. Com toda certeza. Muito legal. Beijo para você, tudo de bom. E tem a feijoada também? Você tem uma feijoada, né? Agora, dia 28, terceira edição da nossa Feijoada 72, que é um evento que nós estamos fazendo todo mês também para arrecadar dinheiro. Então, é o convite. Garanta a pulseira. Nós temos mesa, entrada individual também. Todo mês, uma vez por mês, a gente faz essa ação no Estúdio 72, que é a nossa feijoada. Com artistas da cidade. Segue lá nas redes sociais, você vai saber tudo, tá? É, valoriza também o artista regional. Estúdio 72 no Instagram. Top of Mind, Qualidade Brasil, edição do ano passado, que é entregue esse ano. Então, a evolução. 2021 e 2022. Perfeito, então. São dois prêmios. O assunto é destaque aqui, ó, dos empreendedores da região em todo o país. Tchau, 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 tchau.